A partir de agora, seja bem-vindo à roda de samba do Grupo Nossa História. Agradecer o apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará. Siga o nosso história no Instagram, dá essa moral pra gente, arrobaNossaHistóriaPA e o nosso Facebook, Grupo Nossa História Pará. Vamos de música, Jorge Neto. Você que tá apaixonado aí, pega na mão da madame, me canta essa daqui pra ela. Tenho certeza que as coisas vão se ajeitar se vocês não estiverem tão bem. Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar E te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais Que com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Te vejo em falta Te vejo em falta Meus olhos podem ver O amor acontecer O amor acontecer Que não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Te vejo em falta Te ver sofrer Te ver sofrer Te ver sofrer E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol Brilhar pra gente E primeiro Primeiro a gente se apaixonou E assim a gente vai dando uma volta Cantando por as músicas românticas Você que tá apaixonado Você que tá apaixonado Encontrou o momento certo De tá assistindo a nossa onda de samba As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Eu fico ali sonhando acordado Juntado O antes e o agora e depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que você não cola em mim? Por que sentindo muito sozinho? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes peguei Eu sei dos seus segredos e planos Segredos Só amo pra você mas ninguém Por que você me esquece isso? Perigoso Perigoso Onde está você agora? Será que ela tá aqui? A gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana ou não está madura Ei 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 Mostra você agora Nossa, eu nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu sei dos seus segredos e planos Secretos, sou louco pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sorriu? Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Por você me engana por não estar madura A gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Você me engana ou não está madura Ei, 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 ei Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Essa é a gente vai dando uma volta E assim não faz mal Não, não, noite e dia se completa O nosso amor e a gente é eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Pro meu prazer Vem agora Com essas insulações Dos seus defeitos Ou de algum momento normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Onde e dia se completa O nosso amor e a gente é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor 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 Minha maior prazer 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 Hoje em dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conservo Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Maranã Pro meu prazer 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 Assim Que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Tava Prazer 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 Cadê O que eu Sofri Que amar Que o dia amanheceu Que vai Vem me Vem me fazer feliz Que o dia amanheceu Viver Si Vivo Vivo Uh Dizem Dizem que Dizem que Sou louco Jogue 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 suas mãos pra No céu E agradeça Se a casa tiver Alguém que você gostaria Que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva Na fazenda Na fazenda Ou numa casinha de Tchu 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 Não estou disposto A esquecer seu gosto de vez E acho que é tão normal Dizem que Dizem que Sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça Se a casa tiver Alguém que você gostaria Que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva Na fazenda Ou numa casinha de Tchu 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 Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer No cantinho do seu olhar Gostei do meu Seus olhos são espelhos da Brilhando em você Pra qualquer um Foi onde esse amor andou Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer No cantinho do seu olhar Gostei do meu Essa é a roda de sangue da nossa história Que nunca mais tocou Pra que ousar Eu amo de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho, flor e flor Entre meus inimigos Beija-feitos, beija-flor Eu deixo teu nome por amor Tenho amor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um Pra qualquer um na rua Prende o choro Prende o choro e aguento O morro do amor Se age neto no avião Pra qualquer um na rua Pra qualquer um na rua Pra qualquer um na rua Que coincidência A emoção acabou Que coincidência Entre meus inimigos Entre meus inimigos Entre meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome Por amor Em um amor Em um gó de nome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um na rua Beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos De liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prende o choro e aguento O mundo, amor Prende o choro e aguento O mundo, amor Essa é a roda de samba Essa é a roda de samba da nossa história Tantas palavras Minhas palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me diz-se adeus no espelho Te entregando Sonha pra não morrer E quase sempre eu penso E te deixar E é só você chegar Eu esquecer de mim Anoiteceu Olhe pro céu e vejo como é bom Vira-se-te na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra Saigon Tantas palavras Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me diz-se adeus no espelho Me diz-se adeus no espelho Do combatom Vai, minha estrela Ilumina Toda essa cidade Como o céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Me diz-se adeus no espelho Sonha pra não morrer E quase sempre eu penso Em te deixar E é só você chegar Eu esquecer de mim Anoiteceu Olhe pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas da escuridão Ver as estrelas da escuridão Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Mais uma hora Você que tá em casa Curtindo um pouco de MPB Manda lá pro Jorge Vecilo agora É Jorge Vecilo e Jorge Aragão O Encontro das Saigon O Encontro das Saigon O Encontro das Saigon O Encontro das Saigon Leon Eu assim, afluente e sem fim, eu que não desama Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor e o encontro das almas E esse amor, hoje vai pra nunca mais voltar Como faz um velho pescador, quando sabe que é a ver com a tua mão Quando hoje nós, foi buscar o que já viu partir A paixão veio assim, afluente e sem fim, eu que não desama Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor e o encontro das almas A paixão veio assim, afluente e sem fim, eu que não desama Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor e o encontro das almas Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor Esqueça de seguir o nosso Instagram, hein? Arroba a nossa história, peada, essa é a Mara pra nós Se gostou, curte, se inscreva aí Siga a gente, será um prazer ter você conosco Essa é a roda de samba do Grupo Nossa História Até a próxima, se Deus assim nos permitir Muito obrigado